Cadê o barulho? Estamos de volta com mais um Viva a Vida ao Vivo pra vocês, especial de aniversário da Boa Joana, com a Ilse e a Ilse no cantando ao vivo, estrela de ouro. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de mar e mar. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas triste notícias com seus açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu vou por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus a da minha sina Minha estrela de ouro Segura! Segura! Aiuzi! Aiuzi! Já, já tem mais! Só pra verla O meu mundo Me ouvindo ao conhecê-la Nos meus braços Quero nela E aí Vim Pra você ser minha estrela Deixa, tem mais um VT Mostra um vídeo Esse vídeo aqui Foi lá em Jerusalém Não, foi na Turquia Foi em qual viagem? Foi na viagem da Jerusalém Nós estávamos num hotel chique E todo mundo lá Levei as véias pra piscina É Pensa nas imagens que vocês vão ver agora É Quem não conhece o inferno Vai ver a visão do inferno agora É Mostra o vídeo aí, diretor Vamos lá Sou eu esse caíno? Eita, ainda bem que não deu pra ver Era pra mostrar as véias, diretora Ah, não Então eu mandei errado Tem um que tem umas 20 véias na piscina assim Pensa na tristeza que é Bom Essa música é essa Vai lá, capricha, Maestro Segura essa aí Essa é boa Vamos de saudade Levanta a mão pra cima assim, ó Ó, o mosquito Jura? Tá tocando bonitinho Aprendeu, né mosquito? Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E aí Que foi o seu diário Que foi o seu diário A cantar Quero ouvir Sonho E aí Saudade Quero arrancar essa parte Da minha vida Isso não se faz Porém me ingrata Faça outra vez Para, 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 para Vai, Felipe Faz aí Essa aí Na palma da mão Tchau, tchau, tchau É assim A ingratidão Que você me fez Isso não se faz Morelim Ingrata Faça outra vez Porque assim te quero Cada vez mais Não acredito Que o seu desprezo Seja verdade Seu coração Também vive preso Você machuca Mas tem saudade E aí Ah Moça delicada Minha namorada Você tem que ser Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu agradecer Meu amigo Preto Preto Assalete Que trouxeram os comes e bebes Vem aqui Preto Rapidinho O Preto e Assalete Também quero mandar um abraço Para o Antoninho O Antônio Com a Leda Sobe aqui, sobe aqui Vai lá O Preto Faça favor Isso, vem cá Corre O Preto é sempre um companheiro nosso Lá do restaurante Sabor do Sul É isso, né? Lá de Valinhos Obrigado Preto Pelo carinho Eu queria que vocês Aplaudissem Ele trouxe de presente Para a vó Os comes Os bebes Os comes E depois parece que tem um bolo Também, não é isso? Preto E aí eu trouxe de presente Para você O filhinho seu Que nasceu Aqui, ó Aí Esse aqui Nasceu o filhinho do Preto Você vai levar para casa Cuidar bem dele Eu só espero que essa Leda Não conheça a mãe dele Olha que bonitinho Parece ou não parece Com o Preto Olha aqui Olha aí Obrigado pelo carinho Isso Obrigado Vamos aplaudir o Preto Leva de presente O filhotinho O mascotinho Esse é o Preto O Pretinho Vamos para o nosso intervalo comercial E voltamos já já Fique ligadinho aí Vamos lá Tchau Tchau Tchau